E se ele quiser que eu vou, ele vai me arrumar um emprego. E eu trabalhei 3 anos em um ferro velho, 3 anos em um ferro velho, ali perto no Juca Rosa. Interessante que no dia seguinte eu fui lá pedir emprego de novo. E ali eu falei, ah não, tô precisando de emprego e tal, nem falei o porquê não. Mas naquele dia ele virou e falou assim, o dono lá não está precisando. E eu tô assim, Deus não quer me encontrar comigo, Deus não quer se encontrar comigo. E outra coisa, aí eu saí decepcionado, porque eu queria mudar. Ali já fazia alguns meses que eu estava indo na igreja, eu queria mudança na minha vida. O interessante é que eu chego lá e não tinha vaga de emprego, mas no dia seguinte o telefone toca e fala assim, pode vir, que o emprego é seu. E aí eu comecei a trabalhar, de fato eu entendi que Deus queria se encontrar comigo. E realmente Deus transformou minha vida ali naquele encontro com Deus. O mais interessante é que um dia antes chegam meus amigos que também iam no encontro com Deus e viram pra mim, vamos numa despedida do mundo. Eu tô assim, despedido do mundo? É, a gente acabou de inventar, despedido do mundo. E quando eu saio na rua lá de casa eu tomo mais ou menos uma pedrada na cabeça e me doeu muito, meu Deus, deu um corte enorme. E ali eu fiquei com muita ira, com muita raiva, mas de fato os meninos não é o diabo, o inimigo, vamos embora. Eu amarrei uma bandana, mas estava doendo muito, sangrando bastante. A gente foi no centro e a gente só tomou um refrigerante, tomou um lanche ali e voltou, só que eu já estava tonto. E naquele momento que eu estava tonto ali, eu arrumei uma carona. Deus, graças a Deus, enviou uma amiga minha e me deu uma carona, tomei um remédio de dor de cabeça. Mas no outro dia meu travesseiro amanheceu cheio de sangue. Eu pegava o serviço às 7 horas da manhã, na sexta-feira do Encontro com Deus, do retiro espiritual. E aquele meu travesseiro todo com sangue. E eu, às 7 horas da manhã, estava indo trabalhar, mas 9 horas já estava voltando. Interessante que nem a minha família acreditava na minha mudança. No primeiro contato que eu tive com a campanha de oração, estava o Tiaguinho lá que ofereceu a campanha. E quando eu saio na porta, minha avó vira e fala assim, aqui, você não pode mudar esse menino. E ali houve uma frustração, porque nem minha avó e nem ninguém acreditavam em mim que eu poderia mudar pelas coisas que eu fazia. Mas ele foi usado por Deus e falou assim, eu não posso, mas Deus pode mudar a história dele. Interessante que alguém acreditou em mim e aquilo me fez querer mudar. E o Encontro com Deus foi algo tão sobrenatural na minha vida que realmente mudou, trouxe libertação. Meus espacos e demônios foram quebrados. Deus me mostrou o tanto que ele me amava, porque de fato eu não tinha o carinho de ninguém lá em casa. Mas Deus me carregou no colo e falou, eu te amo, filho. E ali, naquele momento que Deus me carrega no colo, eu abro meu coração, me encontro com ele, me relaciono com ele ali. E Deus realmente muda a minha história e sai o velho Ricardo e entra um novo Ricardo. Interessante que 1 Coríntios 1,27 fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E de fato, Deus naquele Encontro com Deus estava usando uma coisa louca para fazer a diferença no futuro. E hoje eu estou aqui podendo contar a minha história para vocês. Amém, meu Deus, que bênção. E fala para a gente, Ricardo, em poucas palavras, quais foram as principais coisas que você notou que melhorou, que mudou na sua vida depois desse encontro, principalmente o seu coração em relação à sua família, que antes, às vezes, tinha tanto ódio, tinha tanta raiva. Como é que é o Ricardo por dentro, depois dessa experiência com Deus, com a família, com a sociedade, com Deus, aqueles demônios que viviam ali te acompanhando, aquelas entidades espirituais ruins. O que mudou? Fala para a gente aí, por favor. Meu Deus, interessante que minha vida com Deus agora se tornou uma verdadeira vida com Deus. Uma vida que eu não tinha, Deus me proporcionou a estar com Ele, a estar do lado dEle. Deus me deu carinho, Deus me deu amor. Graças a Deus, em relação à minha família, foi muito interessante que Deus ali me permitiu ali, ó, ser ganhado para Jesus. E hoje só tinha pessoas incrédulas lá na minha família. E interessante que hoje minha família, passo a passo, está aceitando Jesus, procurando vínculo com Deus. Consegui perdoar minha mãe, consegui perdoar o resto da minha família. De fato, foi muito interessante. Outra coisa, a sociedade hoje já não me vê como, ah, o bagunceiro, ah, o destruidor, ah, o capeta e tal. Eles me vê como um homem de Deus. Deus, na escola, onde que eu passava na escola, as pessoas viravam, nossa, Deus sai de pé dEle, porque Ele faz isso, faz isso. Hoje as pessoas me pedem oração. E de fato, Deus, onde eu estou, Deus me dá uma graça tão grande que Ele me dá a oportunidade de pregar o Evangelho, conquistar os jovens, conquistar os mais velhos. De fato, Deus melhorou minha vida 100%. E esse é o meu coração diante de Deus, um coração que ama e gratidão a Deus mesmo que Ele fez. Graças a Deus. Deus seja louvado por essa história tão linda. Que Deus possa abençoar você que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que em algum momento você pode se identificar com esse Deus de milagre. Eu não sei como está a sua vida, eu não conheço a sua história, mas quem sabe o que você precisa é de um encontro com Deus, é de uma experiência verdadeira com Deus. Você pode ter certeza. Por mais que o diabo esteja dizendo para você, usando pessoas para dizer para você que não tem jeito para você, né, que esse caminho que você entrou não tem volta. Deus talvez colocou você para ouvir essa programação hoje, para dizer que Ele pode realizar um milagre na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu não sei como está a sua vida. E agora eu sei que os seus caminhos são...